Galera, já tem um tempinho que eu tô querendo pegar de novo pro meu inventário do CSGO, a Alp Gangner. Na minha opinião, atualmente, tá sendo a Alp mais top. Também porque combinaria muito com as outras skins do meu inventário. Ia ser um combo perfeito junto com a minha faca. Tem cores parecidas com a minha Vulcan. E a minha luvinha Super Conductor vai casar muito bem com a Gangner. Então a gente tá numa busca de conseguir a Alp Gangner e não simplesmente comprar ela. E pra conseguir ela, eu vou usar o upgrade do Key Drop. Vou abrir caixas também, mas o foco de hoje não é chegar rapidamente na Gangner. Na verdade, eu não vou focar em nenhuma skin que tá na primeira página do upgrade. Eu vou sair daqui hoje com uma das três skins mais caras da segunda página. Pra não ser ambicioso demais, né? Então, ou a Fire Serpent, que é uma das AKs mais desejadas do CSGO. Ou então a AWP Desert Hydra, que eu acho muito bonita. Ou então a gente pode tentar pegar a Gold Arabesque, né? É uma AK muito top também, que tá um pouquinho mais barata do que essas duas outras skins. Por que que eu vou tentar pegar elas? Pra daí, no futuro vídeo que você vai receber, se você tiver as notificações ativadas aí, eu vou tentar passar pra uma skin um pouco mais top. Por exemplo, podemos ir pra uma Medusa. E aí, depois dessa Medusa, a gente pode tentar chegar aqui numa Prince. E depois da Prince, a gente pode tentar chegar na Dragon Lore. Depois da Dragon Lore, a gente tenta lá em Gangner, tá ligado? Um degrau de cada vez, para não ripar aqui no Keydrop. E eu tô aqui com uma banca bem bacana, né? Várias faquinhas aqui, uma luvinha, que tá dando 2 mil dólares e mais 100 dólares na carteira. Então a gente tem 2.150 dólares. O foco de hoje é sair com pelo menos 2.500 dólares. 20% da banca, mano. Tá legal. Bom, primeiramente, o que que eu vou fazer? Eu vou gastar esses 100 dólares aqui em caixinhas do evento que tá rolando ainda aqui no Keydrop. Vou pegar uma dessas caixinhas novas aqui. Pode ser essa de 15 dólares. Não, vamos na de 50, vai. Vamos na de 50, que daí a gente tem aqui duas chances de dropar uma coisa insana. Vamos lá, vamos lá. 100 dolinhos já, pra começar bem, velho. Me manda uma faca. Não veio faca. Quanto que deu? 77, 77. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essas acasas aqui pra gente fazer o upgrade e vou deixar essa faca também. Mas eu vou vender todas essas 3 skins pra abrir 1.800 dólares em caixas. Beleza, tô com a banca grande ali já. Mil e poucos dólares. Agora a gente vai selecionar caixas premium, velho. Eu não sei qual caixa que eu quero abrir não, mano. Eu tô em dúvida. Será que eu abro uma de cada? Ou será que eu foco na caixa que eu mais gosto? Eu acho que a caixa que eu mais gosto é a mais barata da Streme. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito dela. Já que o foco de hoje é tentar sair com a Fire Serpent. De 600 dólares essa daqui, né? Uma Battles Card. Não, na verdade é uma Field Tested. Vamos começar com essa caixa então, mano. Vamos começar. Tava achando que era várias caixas? Pô, então é Field Tested. Então não é ruim. É boa. 5 caixinhas dela. Quanto que a gente gastou? Acho que 300 dólares. E veio 260. Prejuízo. Agora vamos numa caixa mais cara. Vamos nessa caixa da HAL? Ou então vamos na caixa da Dragon Lore? Vai na HAL. Essa daqui eu vou mais devagar. Eu vou uma por uma, mano. Vai. 400 bolinhas. É cara? É cara, mano. Vamos ver. Opa! Opa! Talon é cara, mano. Talon é cara. 680. Gostei. E agora? Bom, já que tá dando bom, velho. Vamos na caixa da Dragon Lore, mano. Essa daqui é cara, mano. É a caixa mais cara. Dá pra cair Gangneer. Meu Deus. Dois caras pegaram a Gangneer. Você tá doido? Ó, Fire Serpent duas vezes foi dropada dentro de uma hora. O cara acabou de pôr a Fire Serpent. Vem Fire Serpent pra mim então. Vai. Vai. 500 dolinho na caixa. Tem que vir coisa boa. Não! Eu achei que caí a Prince, mano. Nossa, velho. Não acredito. Não acredito, galera. Quase caiu. Mas tudo bem. Eu acho que eu tô bem, velho. Deixa eu ver aqui quanto que tá dando todas essas skins. Tá dando 2.100 dólares mais 200. Tá dando 2.300. Tamo no Profit. Eu não sei se eu quero a Fire Serpent, que tá custando 2.576. Ou a Arabesca Dourada, 2.300. Ou a Desert Hydra, mano. Mas o foco é sair com uma dessas três skins aqui hoje. Então, vamos começar com doideira, mano? Vamos começar com doideira. Eu vou pegar aqui 100 dólares em skins. E como quem não quer nada... Nossa, 3% é muito pouco, velho. 3% é muito pouco, mano. Eu vou tentar uma coisa mais de boa. Uma Desert Hydra mais de boa. 5%. Vai. Vai. Imagina, imagina, imagina. Ah, beleza, beleza. Primeiro upgrade deu errado. Ainda 2.000 dólares em skins, 200 de saldo. Cara, dava pra tentar doideira. Dava, dava pra tentar doideira. A gente não tá muito longe da Fire Serpent, não. Pô, 70% de chance, mano. Pô, 77% de chance. Será que eu tento um upgrade safezinho assim e vou embora com a Fire Serpent? Porque, ó, acabou de cair aqui. Não vai cair ali de novo. Eu vou tentar. 77% de chance é muito garantido. Yes! Meu coração parou. Meu coração parou. Meu Deus do céu. Meu coração parou. Mano do céu. O que que aconteceu agora? Cara, sabe o que eu lembrei? Se eu tivesse deixado 5% para a segunda rodada, né? Que foi a Desert Hydra ali que a gente tentou. Ia ter dado certo, mano. Ia ter dado 1%. Qualquer coisa aqui. 1%. Quanto que é 1%? 1%. Eu não tenho skin pra tentar 1%. Mas 1%, cara. 1% teria chegado. Teria chegado, velho. Caraca. Bom, galera. Eu acho que pra hoje, mano. Meu coração não aguenta mais upgrades. Pegamos a Fire Serpent. Infector New. Eu só não vou retirar do primeiro inventário. Porque eu não quero ficar com a Fire Serpent, né? Era uma meta para o dia de hoje. Agora a próxima meta é essa daqui, velho. Essa daqui. Dava pra tentar, né? Dava pra tentar. Mas eu não vou fazer doideira. Já foi muita doideira esse upgrade 70%, velho. Eu não vou fazer isso hoje. Mas no próximo vídeo aqui no Key Drop, eu vou colocar uma nova meta. A gente sair com uma skin de mais de 3 mil dólares. Que seria essa medusa. Mas eu não vou fazer esse upgrade maluco. Eu vou vender essa Fire Serpent. Vou abrir um monte de caixa. E a gente faz upgrades, upgrades, upgrades. Junta algumas skins e pega essa medusa. Ou então, duas skins que somadas tem aí 3 mil dólares. Eu te vejo na próxima aqui no Key Drop. Se você passar aqui e quiser depositar, cara. Não esquece de usar o código login. Pra você garantir os 5% de bônus. E só de você usar esse código aqui da primeira vez, você também vai ganhar 50 centos de graça. Pra adicionar fundos, é só você clicar aqui nesse botão. E aí você pode depois estar com qualquer meta de depósito que eles oferecem aqui. Tem o Pix, tem o boleto, tem as criptomoedas, tem as skins de CSGO, cartão de crédito. O que você achar melhor. Você vai sempre ganhar um bônus quando você depositar. Que são as moedinhas douradas. Que daí você vai poder abrir caixas aí com essas moedinhas douradas. Eu tô com pouca moeda aqui, então não vai dar pra eu abrir. Mas depois que eu depositar uma grana e tiver moedinhas douradas. Eu posso vir aqui e abrir essas caixas pra ganhar skins grátis. E aproveita também que tá rolando um evento. Onde você consegue pegar também umas skins grátis. Acumulando os pontos do evento. E daí jogando aqui um desses minigames pra você conseguir as skins. E também acumulando pontos, você vai ganhar aqui skins de graça, mano. Se liga, tem gente aqui que vai ganhar carambite, mano. Só por estar aí acumulando os pontos do evento. Tamo junto, eu vejo vocês na próxima. Deixa o seu like aí, um abraço. Falou!